amigos amantes da rosa do deserto eu tô aqui com um pessoalzinho que ficou afastado do meu canal uns dias mas hoje choveu eu falei assim vou para lá bater papo com eles e eu olhei o relógio quase que a gente nem grava vídeo aqui porque o tempo tá passando muito rápido eu vou virar o celular aqui que eu acho que vocês vão lembrar de muitas histórias boas que a gente construiu aqui na casa desse casal e o primeiro assunto de hoje nós vamos falar um pouco sobre genética de plantas mostrar de novo o crescimento de uma planta que tem uma genética diferenciada para uma planta às vezes que a pessoa faz a germinação que não é tão favorável assim vou virar o celular aqui para gente começar a bater papo antes de mostrar o casal gente boa aqui meus parceiros do canal vou mostrar essa tonalidade dessa amarela aqui vou passar rapidamente aqui que nós estamos vivendo uma chuvarada aqui hoje de novo lá o casal casal nota mil eleus e neno e aí quanto tempo hein é até um pouquinho muito trabalho com certeza trabalho não falta não não falta não né pois é neno eleus a gente vai fazer um bate-papo aqui entendendo e compreendendo que toda regra tem exceção mas essa regra aqui dá para mostrar muito facilmente que é um sucesso absoluto vou levantar uma aqui assim ó aleatoriamente né olha cada cavalo fantástico aqui neno eleusa e esses cavalos tão lindo demais e esses daqui não estão tão bonito que que vocês me dizem sobre isso veja bem eu acredito que genética de planta é tudo porque às vezes a gente cruza poli com plantas achando que vai dar cavalos lindos e eles ficam raquíticos pequenos não desenvolvem você pode adubar e os outros mais novos mesmo com o tipo de adubação eles explodem no crescimento plantas forte vou pegar uma planta aqui para vocês verem o formato do caldex uma planta não mole vigorosa já tá no ponto para fazer enxerto também sol pleno com certeza e chuva que deus manda cai diretamente aqui sol aberto a gente tem umas menores também ó vamos mostrar as duas coisas mas tem o formato dela já é um formato muito bacana mas em compensação olha dos mesmo lote plantas maravilhosas o Neno a gente estava conversando aqui há poucos minutos atrás essas plantas são plantas novas né sim não tem tanto tempo vou passar aqui para vocês verem o que a gente tá falando é o que a gente tá buscando nessas plantas aqui no caso de fazer fazer ter elas para cavalo é o que é caldex legal e a planta com amadurecimento teoricamente numa escala que a gente pode dizer assim é saudável sustentável para quem trabalha com enxertia não é isso quantos meses assim eleuza sei falar pode falar eleuza pode ficar à vontade é para quem trabalha com enxerto quanto mais rápido o cavalo desenvolver melhor né isso porque ele é o cavalo o caldex engrossa a planta fica mais durinha madura rápido atende o cliente né porque não tem aqueles cavalinhos que eles ponem né que a gente costuma dizer né tem um cavalo que saúde mesmo e daí nesse lote aqui a gente descobriu que elas estão tem uma genética muito boa e muito legal aqui fala Neno você ia falar aí Neno mostra aí se você está com uma planta aqui vou pedir eleuza para segurar só para vocês verem uma coisa ó planta flexível em cima mas se você virar aqui ó madura para fazer já enxerto então quem comprar uma planta enxertada com o caldex desenvolvendo rapidamente vai ter uma planta saudável planta que está buscando nutriente e se ela busca nutriente para suprir ela imagina o cavaleiro em cima dos enxertos se a gente se a gente falar aqui no espírito santo eleuza o Neno o pessoal fala que o enxerto vai pocar é isso é com certeza o enxerto vai pocar mas a gente vai mostrar aqui do lado que todo mundo acho que já aconteceu isso de ter comprado ter ter algumas sementes que não tem o desenvolvimento tão acelerado o enxerto essas daqui ninguém vai jogar fora nada disso né mas a gente vai guardar ela mais uns mais uns dias mais uns meses para fazer enxerto e é o mesmo tratamento daquela lá não é isso ou eu tô falando besteira aqui não é o tratamento e essas daqui no mínimo tem uns seis meses mais velha porque aquelas seis meses de diferença aí assim é igual a gente estava com a vontade de jogar fora mas a gente tem uma esperança né delas é pegar um desenvolvimento legal e até assim quando demora um pouco mais acaba que pintar umas umas florzinha né de vez em quando né elas né que talvez a gente tem algumas surpresas aí que pode é já saiu alguma surpresa boa aqui no meio delas já pois é Neno Eleus então vamos resumir o bate papo de hoje invista em qualidade genética trabalhe com sementes com mudas que vão te deixar sem esquentar da cabeça sem aquela dor de cabeça do dia a dia né é isso Neno? Com certeza e outra eu fiz uns cruzamentos que a gente está em fase experimental também sobre tirar o pole do arábico e colocar na rede comum para nós obesos né para ver o tamanho do desenvolvimento do caldex isso é uma nova experiência as sementes ainda estão em fase de vargem quando madurar e semear a gente vai então ver como é que vai ser o desenvolvimento talvez vai ter um desenvolvimento igual dessa também dessa genética mas a gente para melhor né mas a gente sabe que as duas plantas o cruzamento dela já já é tranquilo de entender que pode ser feito não é isso? sim com certeza a aldeza com o arábico né sim e a produtor grande aí já já fez né aham então a gente vamos tentar né é isso aí dá certo meus amigos muito obrigado pessoal de casa aí que está assistindo a gente vocês estavam com saudade do Neno e Eleus? eu estava bastante até aqui o bate-papo que nós estávamos aqui eu até me perdi no tempo né então está começando a chegar a tarde aqui a gente tem muitas coisas para fazer os dois também agradecer todo mundo aí que Deus abençoe a cada um valeu Neno valeu Eleus? obrigado obrigado aí e aí